Amigas e amigos, nesta segunda-feira, dia 20 de julho, temos algumas informações importantes sobre o enfrentamento da pandemia da Covid-19 em nosso estado. Analisamos os dados da saúde da última semana epidemiológica, juntamente com o nosso gabinete de crise, e confirmamos mais uma semana com queda do número de óbitos provocados pelo novo coronavírus em Pernambuco. Se nos detivermos ao número de óbitos mês a mês, fica claro que o mês de maio registrou o pico da doença em nosso estado e, desde então, temos notado uma diminuição na quantidade de vítimas da Covid-19. Quando dividimos o território pernambucano nas quatro macro-regiões, percebemos que a região metropolitana do Recife e a zona da mata demonstram uma retração da epidemia, enquanto o agreste e o sertão ainda precisam de uma maior atenção. Por isso mesmo, no próximo sábado, vamos abrir novos leitos de UTI nos municípios de Serra Talhada e Petrolina para reforçar a rede de saúde do sertão, que corresponde à terceira e quarta macro-região. Já estão em operação também os novos leitos de UTI, que abrimos em Bizerros, Caruaru e Garanhuns, para atender a população do agreste e diminuir a taxa de ocupação de leitos naquela região. Novos leitos ainda serão abertos ao longo das próximas semanas. Hoje, a região metropolitana do Recife e a zona da mata receberam permissão para abrir serviços de alimentação, restaurantes e as academias. São atividades importantes, mas que precisarão do cumprimento de um rígido protocolo sanitário para funcionar. Por mais que mantenhamos uma fiscalização atuante, só continuaremos avançando no plano de convivência com a Covid-19 no estado de Pernambuco, se cada um fizer a sua parte. Usar máscaras de proteção, redobrar os cuidados com a higienização das mãos e manter o distanciamento social são medidas importantes que devem estar incorporadas ao cotidiano de todos e de todas. Vamos seguir em frente, observando as orientações sanitárias e acompanhando de perto os indicadores da saúde para superar esse desafio de conviver com uma doença que, infelizmente, ainda não tem vacina nem medicamento com eficácia comprovada. Muito obrigado e boa semana a todos.